Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Dados Críticos, eu sou o Teori. E nesse vídeo aqui eu vim trazer algumas informações para ajudar aquelas pessoas que têm alguns problemas de conectividade com o Foundry. Além de ensinar como instalar e utilizar, além disso eu vou ensinar a instalar e utilizar uma opção gratuita de VPN, que é o Zero Tier. Para que mesmo que você esteja tendo dificuldades de conexão, você consiga se conectar sem problemas com seus jogadores e jogar seu RPG de mesa. Então vamos lá. Antes de partir direto para a explicação de como instalar e utilizar o Zero Tier, eu acho que seria interessante explicar aqui como funciona a conexão do Foundry com os jogadores e porque algumas pessoas têm problema nessa conexão. Acho que isso pode esclarecer melhor para quem comprou ou está pensando em comprar o programa. E aí você pode ver qual é a sua situação e pesar melhor aí se compensa ou não para você. Então eu vou explicar aqui como funciona essa estrutura de rede, como se faz para conectar e como o Foundry funciona. Mas se você não tem interesse em nada disso e quer pular direto para a instalação e utilização do programa, você pode ir direto para essa marca de tempo aqui na tela e ver como funciona. Peguei alguns ícones que eu vou simular aqui dentro do próprio Foundry um esqueminha da conexão de como funciona, tá? Então vamos imaginar que esse aqui é o nosso computador aqui na nossa casa. E como que a gente faz para se conectar à internet? A gente utiliza um dispositivo chamado Modem, né? O que que esse Modem faz? Cada computador desse ele tem uma identidade, que é um número de IP dentro da rede local aqui da nossa casa. E esse número de IP ele vai identificar esse computador. E esse número de IP ele vai identificar aquele computador. Por isso ele precisa ser diferente para cada dispositivo. Se você tem vários dispositivos na sua rede local, um celular, um notebook, um computador, cada um deles vai ter um número de IP diferente ali na sua rede local. Quando eu falo rede local, eu estou falando dessa rede da sua casa mesmo, ou do seu escritório, uma rede ali que é naquele local. O que o dispositivo aqui do Modem faz é de forma muito simplista aqui, resumindo bastante, é que ele pega esse número de IP da sua casa e ele converte esse número de IP e dá um número de IP geral para identificar o seu computador em algo muito maior, que é uma rede mundial de computadores. Então por isso você vai ter o seu IP local e você vai ter também o seu IP geral aqui, que é o IP da sua máquina, da sua rede como um todo aqui na rede mundial de computadores. Vou até desenhar umas setinhas aqui porque eu acho que vai ficar mais claro para explicar. O que acontece é que a gente tende a pensar nesse caminho do seu Modem para a internet como algo muito abstrato. Mas o que é a internet de fato? Ela é um tanto de outros computadores conectados em rede, com cabos, ou mesmo através de conexões wireless, né? Então aqui, o que a gente chama de internet é um tanto de outros Modems e outras empresas e outros locais e servidores com os quais você está se conectando. Então eu peguei esse símbolo aqui para simbolizar a provedora de internet. O que acontece é que nesse processo aqui tem a provedora de internet e algumas provedoras, e aí era muito comum que as provedoras antigamente elas dessem um IP fixo para cada um. Então a sua rede local ela sempre teria o mesmo IP. Hoje em dia não é tão assim mais. Algumas operadoras tem um processo que elas usam um IP nateado. O que é esse IP nateado? Isso vem da sigla NAT, que é N-A-T do inglês, que significa Network Address Translation, que é a tradução do seu endereço de rede. Então o que o seu Modem faz é um NAT, ele faz uma tradução do seu endereço de rede local para o endereço de rede geral da internet. E algumas provedoras fazem uma dupla tradução, que é o double NAT que se diz. Então imagina que o seu Modem já traduziu, e aí antes de passar aqui e chegar na internet, ele passa na provedora. E algumas provedoras traduzem novamente esse IP por vários motivos, para ficar mais fácil para ela, ou talvez porque é o modo como ela se organiza, ou talvez porque ela manda para outro local e precisa fazer isso. Então em alguns casos vai acontecer de você ter uma dupla tradução do seu IP. Você teria o IP local, o IP que o seu Modem traduziu e jogou para a internet, e antes de chegar no seu amiguinho lá que está jogando, que é um outro computador do outro lado, ele é traduzido de novo. E é aí que mora o problema, porque aqui no Foundry, diferente do Rovint, do Astral, de outros sites por exemplo, você não está se conectando diretamente a um IP que fica sempre online ou algo do tipo. Você está se conectando diretamente do seu computador ao computador do seu amiguinho que está hospedando aquilo. E para que seu computador saiba qual é o computador do seu amiguinho, ele precisa ter um endereço de IP daquele computador específico. Então quando você vem aqui no Foundry e procura o link de convite, você vai ter o link da sua rede local e o link da internet. Esse link da rede local é aquele que eu falei, aquele IP que fica na sua máquina, que se alguém tiver na sua rede aqui, ela coloca esse link, ela vai conseguir se conectar. Já o link da internet é um link para a pessoa que está fora da sua rede local conseguir fazer todo esse processo e chegar no seu computador. O problema disso é que como ele precisa se conectar ao seu computador, quando esse IP é fixo, ele consegue normalmente. Mas quando existe essa dupla tradução aqui, ele tenta se conectar ao IP que a sua provedora está passando. Só que o IP que a sua provedora está passando não é o mesmo que vai levar até o seu computador. Dá para entender essa diferença? E é por isso que acaba não conseguindo conectar. Pode parecer um pouco complicado demais tudo isso que eu estou explicando, mas isso aqui é só para clarificar e explicar para você de forma clara o que está acontecendo. Beleza, você está explicando isso tudo, mas como é que eu faço para resolver? Então existem algumas formas que você pode resolver isso. A primeira delas seria você hospedar o seu jogo, em vez de ir na sua máquina local e em algum site na internet. Aí a pessoa que for jogar, assim como você, ela não vai estar vindo aqui para o seu computador. Ela vai direto para um site que vai estar hospedado no servidor da Amazon, da Google ou qualquer outro que você escolha. Então não vai ter esse problema de conexão entre o computador dela e o seu. Uma segunda opção seria você ligar para o seu provedor aqui e solicitar para eles que te forneçam um IP fixo. Dessa forma não vai ter essa dupla tradução aqui. Então a pessoa vai conseguir vir aqui do computador dela, passar pela internet, vir direto aqui e conectar no seu computador. Outra opção também seria você fazer o que a gente chama de port forwarding, que é o redirecionamento de porta. E é uma configuração que você tem que fazer aqui no seu modem. Existem vários tutoriais de como fazer isso. Inclusive aqui no próprio site do Foundry tem um tutorial aqui bem explicadinho, tem inglês, mas é bem simples de seguir. E eu não vou explicar isso aqui porque o modo como você faz o redirecionamento de porta vai depender muito do modelo do seu modem. Então não adianta eu fazer aqui um tutorial genérico que não vai funcionar para você. Então eu recomendo que você leia aqui e entenda como funciona. E aí procure tutoriais na internet de acordo com o modelo do seu modem em específico. Tutoriais esses que provavelmente vão ter muito mais capacidade para falar sobre isso do que esse aqui. Uma coisa importante de ressaltar no redirecionamento de porta é que o Foundry utiliza a porta 30 mil do seu roteador. Então você vai ter que redirecionar para essa porta em específica. Você pode mudar essa porta também vindo aqui em configurações e mudando essas opções aqui. Está tudo explicadinho no tutorial que eu vou deixar aqui. Se nenhuma dessas opções caber para você, se você não conseguir, não for viável, talvez você não tenha interesse em seguir por elas, você não vai ficar sem jogar por conta disso. Existe uma outra opção que é usar uma VPN, que é uma rede privada que você vai simular aí no seu computador através de um programa. E existem vários programas para fazer isso, só que o que a gente vai usar aqui hoje vai ser um programa gratuito chamado ZeroTier. O que esses programas fazem, até peguei o símbolo aqui do ZeroTier, é que ele simula aqui no seu computador uma rede local, uma rede privada, por isso que chama VPN. Essa sigla vem de Virtual Private Network, que é uma rede privada virtual. O que esses programas fazem é que eles cortam o caminho. Então, em vez de eu passar aqui por tudo isso, o que ele faz é que eu crio uma rede no ZeroTier aqui e o meu colega se conecta nessa mesma rede. Então, perceba que ele não tem que fazer toda essa volta aqui, ele vem direto pelo programa e consegue se conectar. O único empecilho disso é que você tem que ter instalado a rede no seu computador e seus amigos que vão jogar também vão ter que instalar essa rede no computador deles. Mas é bem simples, eu vou explicar nesse vídeo aqui e aí você pode mostrar para eles como eles podem fazer também. Eu estou mostrando o ZeroTier porque ele é gratuito e ele permite que até 100 pessoas se conectem na mesma rede. Existem outros programas que fazem isso, mas alguns são pagos e outros têm um limite de usuários. Por exemplo, o Hamat, que tem um limite máximo de 5 pessoas. Agora vamos então para explicar como instalar o ZeroTier. Bem, então agora vamos para a instalação do programa. Tendo você assistido ou não essa parte que eu explico como funciona, provavelmente você já sabe como o ZeroTier funciona e por que a gente vai utilizar ele. Então, vamos lá. O primeiro passo é entrar no site do ZeroTier, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Você vai entrar e vai achar esse site aqui e aí você vai clicar para baixar ele aqui em download. Você vai selecionar o seu sistema operacional. Eu vou selecionar o Windows aqui. E depois de baixado, você vai executar e instalar normalmente. É basicamente o processo de clicar next, next, next e finish. No meio do processo, talvez ele possa solicitar algumas permissões de firewall ou alguma coisa do tipo. É só permitir e vai dar tudo certo. Clica em finish e aí ele já vai aparecer aqui no cantinho inferior direito na sua bandeja do sistema. Esse aqui é o menu do ZeroTier. Ele não vai aparecer com uma tela, não. É sempre aqui no cantinho inferior direito. Esse processo de instalação é o mesmo tanto para jogador quanto para a pessoa que vai hospedar, o mestre no caso. No caso do jogador, o que ele vai ter que fazer é simplesmente clicar aqui e clicar em Join Network, que é para entrar em uma rede. Ele vai clicar aqui e colocar o ID que o mestre fornecer. É super simples, ele vai clicar em Join e ok, simples, funciona assim. Uma coisa que o ZeroTier faz é que ele é configurado automaticamente para iniciar um serviço toda vez que o sistema inicia. Dessa forma, você sempre estaria ou não na rede. Talvez, se você tiver interesse em mudar isso, você pode vir aqui nas preferências e aplicar aqui ou não. Ou vir aqui no seu Windows, digitar serviços. Você vai abrir. Uma vez aberto aqui, você vai procurar pelo processo do ZeroTier digitando zero aqui. Ele vai aparecer aqui que está em execução e o tipo de inicialização é automático. Você pode clicar com o botão direito, propriedades e mudar isso aqui para manual. Se você fizer isso, ele não vai iniciar junto com o sistema, mas toda vez você vai ter que abrir os serviços, vir aqui, clicar com o botão direito e vir em iniciar. Isso aí vai dar sua escolha, tá? Isso aqui é uma coisa interessante de ver também. Talvez não está funcionando isso e não sabe por quê. Abre aqui os serviços e procura o ZeroTier e vê se está em execução aqui o status. Porque se esse serviço aqui não estiver em execução, ele não vai funcionar, ok? Isso é só uma dica para ficar um pouco mais claro. Não é totalmente necessário, não. Beleza, instalamos o programa. Agora, como a gente coloca uma rede aqui para funcionar de fato? A gente primeiro vai ter que criar uma conta no ZeroTier. Na verdade, quem precisa criar a conta é só quem vai hospedar essa rede. No caso, geralmente é o mestre. Basta clicar aqui nesse link aqui, o mais ZeroTier e clicar aqui em login. E aí, se você não tiver uma conta, você vai clicar aqui embaixo em registrar. Se você já tiver, basta logar nela aqui. Eu vou logar na minha e já volto. Uma vez logado, você vai ser redirecionado para a página da sua conta. E aqui tem os planos caso você queira contratar, mas não é necessário. A própria conta free te deixa conectar até 100 dispositivos e fazer redes limitadas. Então, se uma rede ficar cheia, você pode criar outra. E esse processo também de criar rede é feito uma vez só. Então, você não vai ter trabalho todas as vezes que você for conectar, não. Só a primeira vez que você precisa fazer isso. Para criar a rede, você vai clicar aqui em networks aqui em cima. E aqui desse lado, você não vai ter nada porque você não vai ter nenhuma rede. Eu já criei uma aqui anteriormente. Vou criar uma nova clicando aqui em create network. Ele vai aparecer aqui uma rede com um nome aleatório. E esse ID aqui que é o que importa para a gente. Quando você entra, você pode mudar o nome da rede se você quiser. Rede de teste. E aqui você pode escolher se a sua rede vai ser uma rede privada ou pública. Se você deixar privado, todo mundo que tentar se conectar, você vai ter que aprovar a conexão da pessoa clicando aqui em aprovar. Como geralmente quando eu usava o zero tie, eu só passava para os meus amigos mesmo. Eu deixava pública para evitar esse passo a mais de ter que ficar permitindo que eles entrem. Eu só falava para eles para não ficar passando esse número para ninguém. Eu também não usava o zero tie sempre. Eu desativava depois que eu terminava de jogar, então não tem problema. Depois que você escolher aqui, você vai pegar o ID dessa rede aqui. Vai copiar esse ID. Vai abrir aqui o seu zero tie e vai clicar em join network. Quando você fizer isso, você vai colocar o ID dessa rede aqui e vai clicar em join. Quando você fizer isso, ele vai mostrar esse aviso, perguntando se você quer adicionar uma nova rede no seu computador. Pode aceitar porque ele está criando uma rede privada aí, como eu expliquei, virtual. Vamos dar o sim. E pronto, ao clicar aqui, você vai ver que você está conectado na rede do zero tie. Se clicar em show networks, você vai ver quem está conectado naquela rede e as informações da rede também. É esse ID que você vai passar para os seus jogadores e pedir para eles conectarem. Então, eles vão ter que vir aqui, clicar em join network e digitar o ID que você mandou para eles. O mesmo funciona para celular, tá? O zero tie também tem uma versão para celular e aí a pessoa pode jogar do mobile também. Uma coisa importante aqui ainda nessa página é observar o endereço de IP que ele vai te fornecer, que esse vai ser o endereço muito importante que você precisa anotar. Que aqui, ó, vai ter seu ID, vai ter um só e aqui vai ter o endereço de IP que ele está te fornecendo, que é o endereço virtual. Se qualquer outra pessoa estiver conectada ou se conectar porventura, essas pessoas vão aparecer aqui com o IDzinho delas e com o IPzinho delas também nessa rede virtual. Aqui está aparecendo outra pessoa porque eu conectei para testar aqui através de outro dispositivo. Mas, se ninguém tiver conectado ainda, vai ficar só o primeiro. E aí, você não vai ter dificuldade em achar aqui, por exemplo, o IP que é, não. Aqui do lado, ele está mostrando o IP real da sua máquina, tá? Por isso que está borrado aqui, porque é o IP real da minha máquina. Você também pode achar esse endereço de IP clicando aqui no próprio menu do zero tie, clicando em show networks e vai ter aqui, ó, o endereço de IP gerenciado que você vai ter que anotar. É basicamente isso, galera. Você passando esse endereço de IP aqui para a pessoa estar com o zero tie instalado lá e conectado, ela já vai conseguir conectar no seu jogo. Quando você abre o founder aqui, deixa eu mostrar, você tem o link de convite e geralmente ele vai ter o link de convite e no fundo aqui ele tem uma porta, que é a porta que está configurada lá na setup do seu founder. Você pode mudar essa porta aqui, mas o padrão é trinta mil. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai pegar esse endereço de IP aqui, colocar dois pontos, trinta mil, e aí a pessoa já vai conseguir conectar. Eu vou mostrar para vocês aqui que está funcionando, tá? Eu vou copiar esse endereço de IP aqui, vou colocar no meu navegador, vou colocar dois pontos, trinta mil, vou dar enter, e ele aparece aqui já no founder funcionando perfeitamente. Lembrando que se a pessoa estiver desconectada aqui, ela não vai conseguir entrar porque ela não está conectada na rede virtual que o zero tie criou. E aí é só jogar sem problema. Terminado isso, basta desconectar aqui do zero tie. Você pode inclusive encerrar ele se você quiser, seu jogador lá também. E aí depois você pode clicar aqui nas redes para checar se ele ainda está naquela rede que ele criou virtual ou se ele está na sua rede mesmo, normal aqui, que é a padrão do seu computador. E é basicamente assim que funciona. E aí, percebeu que é muito simples? Uma dica que eu dou para ficar um pouco mais fácil para enviar esse link para os seus jogadores e tal, é utilizar um encurtador de link. Então, você vai pegar esse endereço de IP aqui, vai copiar ele, colocar dois pontos, trinta mil, e aí você vai vir num site, tipo esse aqui, o bitdo, ou bitly, ou qualquer um desses encurtadores de link, e aí você coloca aquele link grandão aqui, dois pontos, trinta mil, e coloca um link para ficar fácil. Então, jogo de D&D, ou então coloca seu nome, acho que fica mais fácil você enviar esse link curto do que um tanto de números aqui. Só que tenha cuidado, eu acho, recomendo inclusive que você crie uma conta, porque isso aqui é um endereço de IP virtual. Então, se esse link curto aqui, ele vaza para alguém, a pessoa também conseguiria, teoricamente, entrar aqui na sua máquina enquanto sua rede virtual estiver funcionando. Então, use com cuidado aí e dá tudo certo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Tinha muita gente me perguntando como fazer, como conectar, por que que estava dando problema. e decidi fazer esse vídeo aqui, especificar um pouco melhor sobre o funcionamento do programa, como ele funciona e também como instalar e utilizar o Zero Tire. Se te ajudou, se você se interessa por mais conteúdo de RPG, se inscreve no canal que vai começar a ser um tanto de vídeo bacana aqui sobre Foundry VTT. Vou começar a fazer vídeo de módulos, explicando, dando dicas. E não tem só coisa de Foundry aqui não, tem coisa de Rovind, tem coisa de vários outros sistemas e sobre como mestrar, como jogar. Então, se você curte, segue aqui no YouTube e eu também faço live na Twitch jogando, conversando com a galera. twitch.tv barra dados críticos. Vou deixar outros dois vídeos na tela aqui para você assistir, se você tiver interesse. E até o próximo vídeo do canal.